Começa tomando impulso, fazendo uma passagem encarpada sobre a barra. E aí ele consegue executar o COVAX com pirueta, que foi onde o ginasta alemão sofreu a queda. Já fez mais outra largada e agora ele faz um Kachov com retomada com as mãos cruzadas. Giros para frente e ali nesse movimento ele finalizou muito fora da parada de mãos com as pernas muito afastadas. Um giro com uma pirueta. E a saída em duplo mortal de cabo com dupla pirueta conseguiu cumprir a prova toda. É isso que a torcida gosta, né? Porque a torcida também não quer nem saber ali se ele...